Olá, eu sou Pedro Goubet, educador de violino e viola da Fábrica de Cultura de Sapopemba. No vídeo de hoje vou falar sobre a família das cordas. É muito comum você ouvir esse termo, família das cordas, né? E é curioso, porque a gente empresta esse termo de família para definir instrumentos que tenham um tipo de semelhança. E é exatamente isso que eu vou trazer aqui hoje. São instrumentos que de alguma maneira são muito próximos, né? Na confecção, em alguns materiais que são usados para serem feitos e também na maneira de se tocar. E nessa família das cordas, obviamente, o que conecta todos os instrumentos em primeiro lugar são as cordas, né? Todos eles são feitos com cordas, são tocados com cordas de alguma maneira. Mas aqui nesse caso, essa família que eu vou trazer, ela é mais específica. São instrumentos de cordas friccionadas. O que será que é isso, né? Friccionadas quer dizer que elas irão ter, ocorrer algum tipo de fricção, né? Em relação às cordas. Parece estranho a gente falando, né? Mas é bem simples na hora de ver. Então, são instrumentos que de alguma maneira nós iremos usar algum objeto para friccionar as cordas para aí sim emitir o som. Eu estou falando da família dos instrumentos que são próximos do violino. Muitas vezes, em vez de cordas friccionadas, a gente vai achar o termo a família do violino, né? Por que a gente fricciona a corda? Porque o instrumento, que é esse aqui, o violino, né? E nessa família existe um outro instrumento, que é esse, que é o arco, né? E esse instrumento que acontece com... ele fricciona, ou seja, eu apoio o arco sobre as cordas do instrumento do violino aqui e eu esfrego, eu fricciono. E assim eu consigo emitir o som do instrumento. Ou seja, esses instrumentos friccionados, todos eles nós usamos um arco para que friccione a corda para emitir o som. Então, como em toda a família, eles são todos muito semelhantes. Todos eles vão ter uma estrutura muito parecida e todos eles vão usar o arco para friccionar as cordas. O violino, talvez seja hoje o que ficou mais famoso, assim, o mais popular desses instrumentos. Mas nós vamos ver que essa família tem alguns irmãos. E apesar de eles terem essas duas características muito importantes, que são as cordas e o arco que fricciona as cordas, eles têm solidariedades um pouquinho diferentes um do outro, né? Eu vou começar com o violino, né? O violino que está aqui na minha mão, ele é o menor dessa família e por ser o menor, ele tem os sons mais agudos. Depois do violino, nós teremos o próximo instrumento dessa família, que é a viola. Ela é muito parecida com o violino, as pessoas confundem muito esse instrumento. Ela só é um pouco maior que o violino. Sendo um pouco maior, ela vai ter um som mais grave. Vamos ouvir. Agora eu vou colocar um do lado do outro para você perceber como eles têm um tamanho próximo, né? Então esse aqui é o violino. E essa aqui é a viola. Então observa que uma viola é um pouquinho maior que o violino, né? Não muita coisa, né? Ela é um pouco mais alta e um pouco mais larga. E essa viola, essa irmã do violino, muitas vezes a gente confunde com uma outra viola que é muito famosa no Brasil, que é a viola caipira. A viola caipira, ela pertence à família das cordas, mas uma outra família das cordas, um parente distante das cordas friccionadas, tá? E eu vou falar um pouco melhor sobre essas outras famílias mais para frente. O próximo instrumento dessa família das cordas friccionadas, depois do violino e da viola, é o violoncelo, né? Ele é bem maior que o violino com a viola já. Ele não dá para comparar tão parte do outro, né? Como o violino e a viola. E ele é tão grande que a gente, né? Se exige que a gente toque ele sentado, né? Não dá para tocar ele em pé. O som, por ser muito maior, o corpo do instrumento, é muito mais grave também que a viola, né? Apesar disso, o desenho do instrumento ainda é muito similar ao do violino, como se fosse um grande violino. E vamos ouvir um pouquinho o som do violoncelo. E o violoncelo tem um apelido, é muito comum a gente encontrar com o nome de cello. E agora, o próximo instrumento dessa família é o contrabaixo. O contrabaixo, ele é o maior de todos, ele é maior do que nós, né? Ele é maior do que a gente. E, geralmente, ele pode ser tocado em pé. Ou apoiado num banquinho bem alto. Instrumento, por ser tão grande, ele é extremamente grave o som. Muito mais grave que todos os outros da família. Vamos ouvir um pouquinho. E esse instrumento, muitas vezes, é encontrado com o nome de contrabaixo acústico, porque existem os contrabaixos ou baixos elétricos, né? Que são um outro tipo de instrumento, mas também tem um som, emite um som bem grave. Então, nós conhecemos o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo, dessa família de cordas friccionadas. Todos usam arco, né? Nós podemos juntar esses instrumentos e, quando nós juntamos os instrumentos, nós formamos uma orquestra. E, também, é um tipo de orquestra específica. É um tipo, é, orquestra de cordas. O legal dessa orquestra, desse tipo de orquestra, é que ela tem uma sonoridade muito específica, muito diferente de uma banda ou de uma fanfarra. Vamos ouvir um pouquinho essa sonoridade. Como é comum a gente rotular as coisas, cada um, um tipo, existem outros instrumentos, né? De outras famílias. E existem os instrumentos de cordas de outras famílias que não usam arco. Como, por exemplo, os instrumentos que usam cordas, mas que a gente tem que percutir a corda de alguma maneira ou bater nas cordas. Por exemplo, a família do violão, né? Instrumentos que você tem cordas e você tem que, realmente, dedilhar as cordas, das arpas e tem muitas variantes, né? De instrumentos que pertencem a essas famílias também. Ou até instrumentos como o piano. Você sabe que o piano é um instrumento de cordas percutida? Porque quando você aperta a tecla do piano, lá dentro do piano tem uma mecânica que o martelo bate na corda. É isso que emite o som. Então, olha como é vasto esse mundo das cordas, né? Ou até o berimbau. O berimbau é uma corda que está ali amarrada, está ali esticada, e você bate ela com uma vareta. Então, também o instrumento de corda. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo vídeo.